Boa noite, estamos aqui mais uma vez, nosso encontro todas as quartas-feiras, Novo Ciclo Podcast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, Silvana Campos. Então vamos às apresentações. A Silvana é mãe de três, empresária, tem uma loja maravilhosa no centro de Santamaro, chamada Espaço da Moda, e é dona da marca Moneza. É isso? E muito mais coisas que a gente vai descobrir aqui agora, né? Todas nós somos, né? Nasce uma mulher, gente, nasce uma multipapéis, né? Multitarefas, multifunções e etc. Inclusive, gente, eu chego aqui pra minha surpresa e ela, Ana, maravilhosa, tá usando o quê? A nossa marca, a nossa camisa Moneza. Fiquei super lisonjeada de saber que tu adoras a nossa marca, fiquei muito feliz. Ah, você sabe que eu sou fã de carteirinha e cliente de carteirinha da tua loja, né? Tem de tudo, tá? Tem pra mãe, tem pro pai, tem pro filho, tem pro marido e tem pra nós. Né? Sim, a gente vende todos os gêneros aí e a gente quer mesmo isso, né? Vestir famílias, vestir valores e a nossa marca vai além de vender roupas. Tu sabes muito bem, né, Ana? Nós somos parceiras, tu é minha cliente, nós somos amigas já. Então, a gente sabe muito bem o que é a gente vestir a família da gente. Depois que eu fui mãe mesma, que eu fiquei apaixonada pelo mundo infantil e por agrupar e poder vestir a família inteira, pra mim é um presente bem grande trabalhar com isso. Que bom. E a Silvana, ela é uma mulher frenética. Ela não para nem quando precisa parar. Ela tá sempre ligada no 220, tem muitos projetos. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu acredito que, apesar de conhecer ela há pouco tempo, acho que fazem no máximo dois anos que a gente se conhece, mas foi algo assim, bem... teve uma conexão entre nós e foi uma coisa muito gostosa. E pelo que eu sei da vida dela, eu sei que ela já passou por muita coisa, foram muitas fases, foram muitos novos ciclos que ela passou. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. E me conta como que você dá conta de tudo. Então, essa é a primeira pergunta que todo lugar me faz, né? Todos me fazem, né, Ana? E eu hoje falo que, na verdade, eu não dou conta. Na verdade, eu não dou conta. Por exemplo, agora eu vou te dar um exemplo. Tava lá na estética, porque eu fiz a plástica, fiz o post. Cinco horas eu tinha que ir no banco assinar uma folha pra minha mãe. Cinco e quinze pegar meus filhos na escola, a minha filha atrasou. Cinco e meia meu filho tinha um profissionista, levei ele, atrasou ele. A minha casa está arrumando, entendeu? O closet, não consegui achar minha roupa. Voltei pra loja, cheguei aqui em cima do laço. Então, assim, ó, eu não tenho uma vida estável. A escolha que eu faço. Todo ônus tem o bônus, toda luz tem sua sombra. Então, essa Silvana que as pessoas conhecem, que é produtiva, que dá conta, que faz tudo sozinha. Na verdade, em primeiro lugar, ela não faz sozinha. Eu sempre tenho as pessoas certas na hora certa, no lugar certo. Sempre digo isso, né, senhor? E a outra coisa é que eu não dou conta. Antes eu ficava frustrada, sabe, Ana? De ver uma pessoa organizada. Hoje eu cheguei, eu estava vendo uma família que eu admiro, uma mulher que eu admiro bastante. Porque ela tem horário pra tudo com os filhos, ela tem organização, ela tem tudo. É o meu sonho ter isso. Só que eu não vou mais me frustrar, porque eu sei que eu não vou alcançar com a vida que eu tenho hoje. Então, são escolhas. E eu acho que o segredo está em aceitar aquilo que não é possível mexer. 24 horas por dia todo mundo tem. Eu acho que são bastante horas. Eu realmente produzo muito, tu sabes, né? Quanta coisa eu faço. Eu sou uma mulher muito produtiva. E eu estudo muito pra cada vez ser mais produtiva. E quebrar aquela crença limitante que eu tenho familiar, de gerações, que é preciso trabalhar duro, domingo a domingo, 20 horas por dia. Eu, automaticamente, eu tenho essa crença implantada em mim. Então, quando eu vejo, eu estou lá, né? Fazendo, fazendo. Opa, Silvana, para. Hoje eu entendo, Ana, muito claro. Eu quero que as mulheres entendam isso. Tu sabes quanto eu já estudei, quantos... A gente já conversou sobre isso. Quantos cursos eu já fiz pra eu aprender, porque saber eu já sei. O problema é tu aprender. É colocar em prática tudo que você tem de conhecimento. Tu ter conhecimento é uma coisa. Tu fazer a outra totalmente diferente. E quanto mais conhecimento tu tem, mais tu te frustras. Porque é mais fácil tu não saber, então. Eu digo assim, ó. Uma pessoa com ideias e sem práticas, mais vale uma pessoa sem ideias. Uma pessoa burrinha, eu digo. Porque, pelo menos, a burrinha, ela não pensa. Ela está ali no sofá, vendo televisão. Ela não perde, ela não gasta o cérebro dela. Outra coisa é uma pessoa, tipo, eu com ideias e não consigo colocar tudo na prática. Aquilo me condensa informações, aquilo me frustra, aquilo me faz mal. Então, eu penso que hoje eu não vou ter a vida que uma pessoa organizada vai ter. A minha vida, se não for organizada, eu não dou conta. Só que o meu organizado, pra outra pessoa, seria o super desorganizado. Então, cada um tem um perfil. E, realmente, eu estudo cada vez mais. Pra quê? Pra produzir mais, pra saber fazer mais coisas que eu gostaria, porque a gente quer fazer o mundo, né? E poder ter mais tempo. Esse é o meu foco hoje. E é sobre isso. Que bom. E a gente, realmente, o que você fala, eu acho que é o que muitas pessoas deveriam pensar dessa forma mesmo. A gente acaba se frustrando por achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Sempre. Todo mundo vê os ônus, vê os bônus, mas não vê os perrengues. Então, e principalmente hoje em dia a internet, ela mostra muito isso. Tu é uma exceção, porque você mostra os bônus e mostra os perrengues também, que eu já acompanho diariamente. Não mostro todos, né? Porque são todo mundo que corre do Instagram, entendeu? A gente mostra só de leve. É, mas mostra, vê que não é uma coisa, não é um dia... A naturalidade é essencial. Não é um dia fácil, não é tem dia que realmente as coisas não funcionam como deveria. A gente não consegue fazer conforme o planejado. E tudo bem, a gente não vai dar conta de tudo. A gente não vai conseguir ser mulher maravilha, não vai conseguir dar 100% de nós em todas as áreas da nossa vida. Tem área que a gente tem mais, não é prazer, mas tu se identifica mais em fazer tal coisa do que outra coisa. Então, é claro que você vai saber lidar com situações daquilo que você gosta mais de fazer do que daquilo que você não gosta. Uma coisa eu aprendi com a Silvana. Comece fazendo aquilo que você não gosta durante a manhã. Porque daí você já fez. Não tem esse negócio de procrastinar. Ah, e daqui a pouco eu faço. Não, começa fazendo aquilo que você não gosta. Porque você já executou aquela tarefa que... Aí o teu cérebro se liberta daquilo, né? Exato. Deixa eu começar a ser amanhã pra mim, eu liga pra mim. Silvana, agora, agora... Amanhã, não, vamos resolver essa bagaça que eu brinco, né, Ana? Vamos essa bagaça agora e vamos dar ele com os dois pés. Porque senão tu fica dando de peru. Às vezes o problema nem é tão grande. Mas tu passa o dia inteiro naquilo ali e tu não resolve aquilo ali. Tu não faz ele e ainda fica pensando. Ele fica te atrapalhando o dia inteiro até você fazer. Aí que tu ia fazer com aquele tesão gostoso, tu ia fazer com aquela febre toda. Tu não vai fazer e tu tá pensando naquele problema. Então resolve ele primeiro. Eu sei que é difícil, né? Tem coisa que a gente quer adiar, quer colocar. É difícil, né, Ana? A gente sabe. A gente não quer resolver, não quer mexer na ferida. Mas tem que fazer. Esse acho que é o segredo das pessoas bem-sucedidas, sabe? Espiritualmente, intelectualmente. As pessoas bem resolvidas, o que elas fazem. Elas vão lá resolver primeiro o problema. Depois desfrutar de todo o restante. Não é um hábito fácil que a gente consiga fazer todos os dias. Mas eu tenho esse hábito. Sempre que eu posso, sempre que dá, eu faço tudo aquilo que eu não gosto. Tá mais do que certa. Uma outra pergunta que eu queria fazer pra você. Quando você começou a estudar, que você deu essa virada de chave. Você começou a enriquecer através do seu autoconhecimento. O podcast, ele tem esse tema central. Que é falar das pessoas e quando deu essa virada de chave em relação ao teu autoconhecimento. E eu vejo que você estuda muito. Você faz muitas mentorias. E quando que você resolveu, assim, não, eu preciso estudar, eu preciso me conhecer melhor, eu preciso evoluir, crescer como pessoa, passar isso pros meus filhos. Teve algum momento específico, alguma situação que você falou, não, chega, deu, agora eu vou começar a acrescentar mais na minha vida? É uma pergunta que nunca ninguém me fez e que eu nunca falei, né? Mas como eu trabalho com 100% com a verdade, a gente tem que se expor assim. Na verdade, eu comecei a procurar ajuda para o meu casamento. Pra eu não me separar. Então, eu digo que o meu casamento, que eu tive por 11 anos, valeu demais. Mas, além de ter sido bom, além de ter sido vivido uma história de amor muito bonita, o que mais me fez valer a pena esses 11 anos foi ter 3 filhos maravilhosos, que daria 30 mil vidas por eles. E a segunda foi ser o que eu sou hoje. Se não fosse o meu casamento, eu não buscasse todos os recursos que eu comecei a buscar, eu não estaria aprendendo essa sede de aprender que eu tive hoje. Entende? Então, quando eu descobri que o meu casamento estava se acabando, eu não queria, né? Faz uns 6 anos que eu comecei no começo. A gente comecei a procurar psicóloga, fazer terapia. E eu comecei a ficar muito infeliz na vida. E eu sou uma pessoa muito alegre, né? Não é... A felicidade não define num sorriso, né? Mas a alegria, ela contagia. Então, a minha força está nessa alegria, nesse jeito de ser. E eu comecei a ver que a coisa estava ficando feia. Que eu não queria mais ir pra loja. Eu não queria mais ver meu pai e minha mãe. Eu não queria... Ninguém nem sabe disso, tá? Eu nem queria muito... Minha psicóloga sabia. Eu não queria mais muita coisa. Então, eu fui procurar uma ajuda. E daí, eu comecei a procurar psicóloga. Daí, eu comecei a estudar. Aí, eu fui falar, Jac, daí não resolveu. Aí, eu fui levar cursos, tudo pra salvar o casamento, né? Cursos, imersão, Curitiba, São Paulo, Baranã. Fui, fui, fui estudando, estudando, estudando. Aí, depois, comecei a me interessar muito pelo meu emocional, a me conhecer. Entendeu? Eu fui pra querer mudar o outro, né? E a mudança chegou em mim. A gente não consegue, a gente não tem um poder e a gente não deve e não pode mudar o outro. Cada um muda no seu tempo e se precisar mudar. Então, eu precisei mudar. Infelizmente, tive que tomar decisões, né? Na qual foram necessárias. Mas essa evolução emocional que eu tive, a visão que eu tenho hoje... Hoje, eu me considero uma mulher milionária mesmo, como tu falou. Hoje, a minha mente, ela é tranquila. Eu era uma pessoa, mesmo que muito feliz sempre, mas muito ansiosa, com muitas crenças de família, muita coisa, muita amarração. Hoje, eu me considero uma pessoa milionária intelectualmente, espiritualmente. Isso que eu ainda nem sei nada da vida. Entendeu? Mas o meu autoconhecimento, eu saber a hora que eu vou comer sem remorso, porque eu estou nervosa e eu vou comer. A hora de saber. Que não tem problema se meus filhos ficarem agora com a babá pra mim vir aqui. Antes, eu me sentia culpada por isso. Implantaram em mim? Ok. Mas só implantaram porque eu permiti. Na minha mente, na minha cabeça, só entra aquilo que eu deixo. As minhas verdades são trabalhadas naquilo que eu acredito. Então, Ana, foi uma situação difícil que eu comecei a estudar. Mas a minha chave virou mesmo quando a psicóloga disse, não, tu sabes tudo já. Eu fui em várias, né? Tu sabes tudo já. E eu acho que tem que trabalhar com isso e tu tem que estudar isso. Eu vou te indicar a minha professora. Aí eu fui fazer um curso, na época, meio carro. Agora já está em dois, três. Pois é. Essas mentorias estão bem salgadas, né? Estão. Ultimamente. Mas, não, agora eu vou dar uma parada. Tive que dar. Comprei agora faz duas semanas, me dei de aniversário a outra. Mas, assim, tu não tens noção que aquelas horas assim, que é particular, aquelas horas assim me definem. Me fazem crescer, me fazem ter uma visão ampla de 90 graus para 360, sabe? E é muito bom tu ter esse sentimento de que tu não precisas ter, como eu brinco, né? No curso, uma BMW para ser feliz. Primeiro eu vou ser feliz com o meu HB20. E se eu conquistar a BMW, ok, merecimento, vou trabalhar para isso. Só que se eu não conquistar, ela não vai me fazer falta. Porque eu já estou sendo feliz no caminho. Até porque eu penso que se tu não consegue ser feliz com uma bicicleta, tu não vai ser feliz com um carro zero. Tu vai inventar uma desculpa, precisa do carro para ser feliz. Aí tu vai chegar no carro, opa, vou querer outra coisa. Aí tu vai inventar uma desculpa, tem que ser casado, tem alguém para ser feliz. Aí encontra a pessoa, vive uma paixão, daqui seis meses torna a rotina. Ai, o casamento não está bom. Porque tu não estás completo. Tu sabe que a minha primeira convidada aqui foi a Patrícia. E a gente falou muito sobre felicidade. E realmente o problema hoje é que a pessoa, ela quer encontrar a felicidade no outro. No outro, na coisa, naquilo. É lá fora, né? E a felicidade está onde? Está dentro. Está dentro? É o teu estado que tu te permite estar. Não é alguém que vai te deixar feliz, um carro que vai te deixar feliz, um objeto, uma roupa, uma situação. Então, é você que tem que entender que essa felicidade tem que partir de você para que as outras coisas à sua volta também te tragam felicidade. Na palestra, assim para mim, Ah, Sil, então por que trabalhas tanto para ter dinheiro? Quando eu falei isso. Ah, é. Eu disse, olha, eu tenho dinheiro por três, porque eu quero ter dinheiro, eu faço por merecer e vou fazer mais por três motivos. Primeiro, é o conforto da minha família, é a saúde da minha família. Porque o atendimento do SUS para mim é terrível. Eu tive duas experiências agora de semana terríveis mesmo. Vamos falar lá, não tem problema, foi terrível. Entendeu? Então, o dinheiro me traz isso, esse conforto de que eu posso salvar a minha família, que eu posso fazer, de que eles podem ter um conforto. Então, o dinheiro para mim primeiro é para a minha família, para os meus filhos. Eu trabalho para isso primeiro. Segundo, o dinheiro é para mim poder ter prazeres, realizar sonhos. Tu vai conseguir ir na Disney sem dinheiro? A minha filha quer ir na Disney. Tu vai conseguir ajudar alguém que a minha filha queria ajudar um cachorrinho ontem? Que nós estamos lá no hospital, peguei acidentado. O veterinário vai dar quanto? Mil reais? Tu vai conseguir ajudar o cachorrinho sem dinheiro? Tu vai conseguir no orfanato só dar um beijo na criança? Não, ela quer uma cama que ela está sem colchão, ela quer uma comida que ela está sem comida, ela quer um docinho. Isso tudo vai dinheiro, entendeu? E o terceiro, então, para realizar sonhos. E o terceiro para ajudar pessoas. Então, para mim, o dinheiro serve a três coisas só. Só que são três coisas muito importantes. Concordas comigo, Ana? Concordo. Quanto vale a saúde do teu filho? Quanto vale a educação do teu filho? Quanto vale aquele bob esponja que ele toma? Isso tudo depende de dinheiro. Hoje, a separação é assim, o assunto que eu mais domino é aquele que eu não vivo, que é o casamento, né? Porque o que eu estudei mesmo foi sobre relacionamento. Então, eu não falo muito porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu não consegui salvar o meu casamento, né? Mas alguém me disse assim, essa semana, ó, Silvana, mas quando tu vai numa missa lá, numa igreja, num culto, tu não vai para ouvir a vida do pastor, tu vai ouvir a mensagem dele. Então, ficou muito claro, né? Então, ninguém poderia falar de Deus porque nós somos pecadores e Deus é a perfeição da vida. Então, assim, ó, hoje a separação, o que mais é a separação é problemas financeiros. Então, o dinheiro não é importante? Como é que vai ser um casamento bom se tu tá sem comida ou vai pagar luz e água? Como é que faz? E o casamento, o relacionamento, ele tem, né, no mínimo ali, três pilares. E o mais importante é o financeiro. Sim. Então, a minha avó, não sei se a minha avó tá assistindo, mas a minha avó dizia que quando a necessidade bate na porta, o amor sai pela janela. Ah, adorei! Como é que é a nota avó? Vilma. Vilma, adorei o teu ditado. Vou lembrá-lo, hein? Vou lembrar em palestras. E é uma realidade. Então, assim, ó, não quer dizer que a pessoa, ah, então eu vou namorar com o Rick porque eu entendo, vou ficar feliz. Não. É um alinhamento de combinação. Só porque, assim, ó, se tu ganha 1.500 reais, seu marido 1.500, 3.000 e vocês conseguem ter planejamento de família, tá perfeito, não precisa mais do que isso, entendeu? O problema é quando tem 20 mil e ainda assim tu gasta e não resolve e briga por isso. Entendê-se? Não estamos falando de quantidade. Estamos falando que o dinheiro é necessário, o dinheiro é importante. As pessoas botam muito tabu no dinheiro, né? É uma coisa muito importante. Mas são as crenças que sempre colocaram em nós, né? É isso. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é sujo. Exatamente. Então, a gente cria essa relação com o dinheiro que não é boa. O boi só engorda com o olho do dono. Agora eu respondo. O boi engorda com ração boa. Né? Entendeu? Meu pai tem boi e eu já sei que eles ficam lá em rancho queimado. Meu pai pode estar lá olhando pra eles. Não é que não tiver uma ração boa, eles não engordam naquele pasto. Ele leva uma ração boa, leva um milho bom, o boi engorda sem ele lá, tá, gente? É isso mesmo. Então, a vida ensina pra gente que é sobre isso. É. E eu comecei a ficar engraçadinha. Já tem, mas não, não, não. Tá ótimo, mas isso aqui é assim mesmo, né? É o nosso... É a gente tá... Faz o quê? Quanto tempo que a gente não conversa? Muito tempo? Faz vários meses. Nós vamos tomar um café agora. Vamos. Tá fofoca em dia. Coloca. E aqui é a gente, o que eu tô te perguntando aqui é o que eu quero saber dos últimos meses, entendeu? Ficou... Não vai me perguntar de vinho? Não vai me perguntar. Eu vou embora? Eu vou embora. Não é bem o vinho, né? Meu Deus. Tem alguma coisa a ver, mas não... Ai, eu sabia. Não vou te deixar com uma saia justa aqui, jamais. Tá, já estou de saia justa. Não precisa mais. Já tá bem justa aqui, ó. Hoje, depois desses anos todos de crescimento e evolução e autoconhecimento, eu acredito que a nossa cabeça muda conforme o tempo. Antigamente você tinha prioridades. Hoje você acha que as suas prioridades mudaram? Deixa eu pensar. Antigamente, antes de ter filhos, a minha prioridade era trabalhar. Mercado, loja, domingo e domingo. A minha... O meu prazer era, sexta-feira à noite, ir comer um cachorro-quete na Praça do Mário. Então, eu limpava o chão até as 10, 11 da noite. Aí, eu levava o refrigerante junto pra não comprar lá. Ai, meu Deus. Olha a escassez do ser humano. Pra não comprar deles. É que tu tinha o mercado, né? Nada mais justo. É, mas eu fui comer lá no estabelecimento, na praça, né? Eu dizia, mas eu dizia assim, ó, compra lá o cachorro. Eu esperei aqui na mesinha com a latinha aqui pra economizar a latinha. Olha, não, não, não. Tá. Mas, enfim, não esqueça disso. E outro prazer que eu tinha era domingo à tarde, era ver um filme, que eu gosto de ver filme, então eu só tinha esse prazer. Tá, ponto. Isso foi por muitos anos, né? Então, eu buscava alguma coisa igual um cachorro no rabo. Hoje eu entendo. Trabalhou, não me enriqueceu, não resolveu, entendeu? Tudo são limites. Depois eu ganhei a minha filha, foi me implantada na gravidez, também um trauma, que do jeito que eu trabalhava, eu ia ter babá uma de dia e uma de noite, se eu não amamentasse. Aí, quando ela nasceu, eu fiquei uma psicopata, não deixava ninguém pegar ela. Eu amamentava. Deus me livre se ela comece alguma coisa, porque tinha que ser no meu peito, porque eu não sabia que era mãe. E daí eu tive uma longa história de acidente, gravidade do outro filho, aquele tudo, aquele monte de acidente. De oito anos pra cá, repouso em cima de repouso, né? E a prioridade minha mudou depois que eu fui mãe do tempo pra eles. E eu sempre falei, quando eu fosse mãe, eu teria um tempo de qualidade com eles. E eu tenho, né? Sou empresária, cuido da minha família bem, estudo paralelamente, já faço palestra, já faço tudo isso. Tem um grupo de mulheres que a gente iniciou lá, mas em nenhum momento eu abro mão deles. Não tem negociação. Então, a minha prioridade mudou quanto a isso. E aos meus estudos também. Eu tenho tempo. E hoje, a minha prioridade, a partir de agora, após eu fazer a plástica, eu saí do repouso, fiz um compromisso com mim mesma, que a cada 15 dias, quando eles vão com o pai, eu não ficarei em casa. Eu sairei com as minhas amigas numa vida de jovem que eu nunca tive. Porque se eu começo a estudar, eu não quero mais sair com elas. Eu invento mil desculpas pra não ir. E a minha vida? E a minha vida de mulher, de Silvana, de amigas que eu sempre quis ter que eu reclamei? Eu não estou tendo. Então, vou estudar menos e vou passear um pouquinho mais também. Se eu ganhar um vale night do meu marido... Não pode. Se a gente fica brabo comigo. Não, não, não. Mas o Max é tranquilo. O Max é bem despegado. Só assim, grupo de mulheres, uma reunião. Não, durante o dia, à noite, à tarde. Ah, daí sim. Nada de balada. Nada de balada. O vale night não é pra night de balada. É pra gente sair e tomar o nosso café. Não, é. Não, eu tenho... Lembra do grupo de mulheres, todo mundo ficou com medo do marido que as mulheres separaram? Tudo que eu estava separada? Sim. E aconteceu o contrário? Conta aí. Já ia falar aqui do Mãe Leres. A Silvana foi em quando? Setembro? Setembro. Setembro do ano passado, né? Ai, que saudade. E ela criou o grupo Mãe Leres, em Santo Amaro. E eu lembro que ela fez um stories falando do grupo e tudo mais. Mas bombou, bombou, travou o... Sente poucas mulheres queriam participar. Participar e tudo mais. E eu só poderia escolher dez. Dez mulheres. Eu imagino que na época pra ela deve ter sido muito difícil ela ter feito essa seleção de dez mulheres. Eu não fico. Não tem como fazer, porque são pessoas que eu tenho certeza que eram do seu convívio. Todas, todas realmente precisariam participar do Mãe Leres. Porque pra mim foi um divisor de águas. Não tô falando aqui, porque eu tô na frente dela. Mas as pessoas que me conhecem sabem que esse grupo, ele me elevou, ele agregou, ele me fez crescer. E com certeza é algo assim que vai ficar pra minha experiência. Eu tenho certeza que ela fez bem não só pras dez mulheres. Porque eu, por exemplo, tudo que eu aprendia lá, tudo que eu recebia de informação, eu passava pra outras pessoas. Então, acaba sendo... É um elo, é um ciclo, né? A gente passa pra outras pessoas aquilo que é de bom, que a gente aprende. Eu sei que a Silvana é uma pessoa que ela se virou nos trinta, nos vinte, nos quarenta e nos cinquenta pra poder estar ali presente três vezes na semana. Teve muita coisa que aconteceu ali naquele meio. E a gente terminou ali os noventa dias. E quando nós não fizemos o encerramento... Eu não quis fazer ainda. Por quê? Eu tô com pena de encerrar. Eu acredito, assim, que... Não sei quais são os seus planos, os seus projetos. Se o Moilheres vai continuar. Se vai ter outro grupo do Moilheres. Se podemos expandir esse Moilheres pra que outras mulheres tenham a experiência que eu tive. E eu tenho certeza que ajudar através de um projeto como esse é algo que vai agregar na vida de todas as pessoas que passarem por ele. E eu sou muito grata por você ter sido a idealizadora disso. E eu me encontrei muito nessas três meses que eu passei lá. Todas as atividades que você levava, todas as conversas, tudo que a gente aprendia. A Kate, que dava aula de dança, que, meu Deus, a gente ficava... Era algo assim que a gente saía de lá com gás. Era totalmente diferente, assim. Terça e quinta, que não tinha... Os maridos queriam que elas voltassem, né? Sim. Gente, gente, salvou casamento, salvou crença, salvou a gente, fez coisa. Isso, assim, ó... Foi uma experiência que a gente fez com dez mulheres pra ver se ia pra isso mesmo. Pra ver se eu prestava pra alguma coisa, entendeu? Eu disse, vamos fazer essa bagaça. Se elas me querem, aí eu achei que não ia dar dez, né? Aí me dá cento e poucas. Quando a Esther veio com aquela lista, eu não acreditei. Eu disse, não é possível. E o medo daí, porque... Pensa, se vocês decepcionam comigo, como é que eu ia fazer? Mas eu fui com o coração, né, Ana? Na verdade, eu não fui com o plano pronto. Lembra que eu ia mudando? Porque a expectativa minha era outra. Só que eu precisava viver essa experiência. Foi como um laboratório pra mim, pra me entender. Hoje eu tenho outra visão já. Hoje eu faria uma coisa mais prática, mais diferente. Maravilhoso como? Talvez mais ainda. Entendeu? Mas eu tinha que aprender com vocês. Aprender com cada história. Aprender com tudo aquilo. E daí eu pensei, não. Acho que não fez muito efeito. Daí eu fiquei doente, aquilo tudo. É quanto desafios, né? E a gente foi, né? E daí a gente fez aquela reunião e tu. E ainda voltei. E daí agora eu venho ganhando mensagem das mulheres. Aí eu disse, nossa, nem sabia que eu fiz isso. Nossa, eu nem sabia. Então, assim, ó. Tudo que a gente faz com amor e completo, a gente transborda na vida do outro, né? E não tem como não ficar emocionada ouvindo, né? Tu falasse pra mim, ó. Silvana, vamos no pod, porque... Eu tô lá por causa de ti também. Então, olha quanto que isso custa. Eu tô aqui, sou tua visita hoje. E sei que eu tenho um dedinho ali, entendeu? Quanto isso vale, né, Ana? Saber que eu tenho um dedinho, talvez, de encorajamento teu. Talvez, né? Como outras pessoas fizeram comigo. Como eu preciso do dedinho das pessoas. Então, se cada uma botar um dedinho, tu botar na outra, na outra, na outra, na outra, o mundo vai ficando mais feliz, as mulheres vão ficando mais realizadas. E eu sempre falo, os homens têm muito ciúme, né? E eu sempre falo, gente, uma mulher feliz é uma família feliz, né? Sempre falo que a mulher, quando começa a ter autoconhecimento, às vezes o homem não consegue acompanhar. Isso dificulta um pouco. Mas ele não sabe o que a gente estudou lá. Ele não sabe o que a gente aprendeu. Então, não é culpa dele. Ele tá acostumado com uma Ana, o Max. Aí a Ana chega em casa com a cabeça toda mais diferente. Ele não consegue acompanhar a Ana. Então, tem que levar ele junto, tem que explicar, tem que aos pouquinhos, tem que ser... É um trabalho de formiguinha. E a mulher, ela é uma energia feminina, ela não tem que bater de frente. Sempre falo isso. Ah, se o tu é machista. Não. A mulher, ela não tem que ser... Por isso que eu não gosto nem de falar, tá? A mulher empoderada, eu fui no outro pódio e eu falei, gente, nem toca esse assunto comigo porque as mulheres vão ficar bravas comigo. Vocês podem tocar, mas... Porque eu não gosto da palavra mulher empoderada porque... Ah, eu não preciso de homem. Gente, a gente veio do homem. Nós somos metade mãe, metade pai. Nós fazemos homens para o mundo e vamos combinar que é muito bom ter um homem, né, gente? É muito bom ter um homem. É muito ruim ser sozinha. Eu acho que as coisas, elas têm que ser equilibradas. É um equilíbrio. É um equilíbrio. E divididas, então... E quando a gente entende, desculpa, mas é uma coisa importante da energia feminina e energia masculina, que o homem, ele tem que ser o provedor. Ele tem que ser, passar a segurança, proteger e ser o provedor da casa. E a mulher tem que ser aquela que convence. Aquela que tem aquele jeitinho, entendeu? Quando a gente começa a ser muito independente, a pagar as contas por cima dele, a fazer isso, fazer aquilo, a gente tira a força do homem. Isso é estudos, né? Isso é estudos internacionais, né, gente? A gente tira aquele gás do homem de ser macho, de ser homem e isso vai trocando os papéis. Aí a gente se torna uma mulher empoderada nesse sentido que eu falo aí de mandar, disso, daquilo. E não é sobre isso, entendeu? Porque daí a gente não consegue. Então, acho que a gente aprendeu muito sobre isso também, né, Ana? E como ela falava isso lá dentro do Mãe Leres, porque a gente ouvia a história de 10 mulheres diferentes. Por mais que sejam 10 vidas, 10 famílias diferentes, era engraçado que os problemas eram sempre os mesmos. Eu falava, o fim do núcleo sempre é a mesma ferida. É. E ela trabalhava muito isso com a gente. Gente, vocês são mulheres, tá, tá, tá. Cadê o jantar pro marido? Coloca um suplar na quarta-feira, ela vai passar aí sozinha. Ah, mas ele não merece. Mas faz a tua parte, meu bem, depois da última vez da mudança. Ah, ele não mereceu, ok, né, eu fiz a minha parte. Aí assim, ó, tu ficar naquela assinuca, caso, separo, não caso, mas não faz a tua parte, vive, Renan, vive isso. Não, fazer a minha parte, como diz a minha psicóloga lá, a minha professora, né, enche o tanque, enche o tanque, enche, supera, passa, respira fundo, respira, vai, vai, vai. Porque uma hora tu vai dizer, não, fiz de tudo. E a maioria, quando faz de tudo, o homem muda. É. A grande maioria. Não muda, ele transforma, porque ele sente o quê? Ele volta a se sentir homem, volta a se sentir seguro. Então, assim, ó, não tinha como falar das mulheres e não falar de relacionamento. Era basicamente assim, todos os relacionamentos ali, o homem tava fazendo o papel da mulher e a mulher tava fazendo o papel do homem. 80% do mundo tá assim. Ele não ia dar certo mesmo. 80% das mulheres querem ser a mulher maravilha. Hoje, as mulheres falam muito de empoderamento, mas na realidade, elas acabam se perdendo nesse conceito, né, do empoderar. Sim, tem o empoderar da parte boa, eu tô falando que esse, mas a maioria das pessoas vê essa visão de que a mulher é forte. Não, é uma mulher independente, é uma mulher muito sedutora para o homem. Uma mulher que não precisa dele é uma mulher. Só que dá medo também, tem homem que tem medo desse tipo de mulher aí, hein? Muito, eu ouço muito isso, tem até medo de ti. Ah, isso que bom, então tchau. Então é fraco, é fraco. Chora sim. É uma mulher que dá medo, ok, então. Tem, mas eu digo assim, ó, é uma mulher, uma mulher que tem autonomia, não depende de homem, isso atrai, isso é bom, entendeu? Só quando tu fica com um homem, tu tem que saber que ele é o homem da casa, que ele é o homem do relacionamento. Tu tem que ser protegida, tu tem que ser a coitada, tem que ser mesmo. Tu pega 100 quilos na academia, eu pego na academia 120 quilos, né? Pega 120 na academia, mas tu não pode abrir um vidro de pepino, tem que pedir para ele abrir. Claro. Essas palhaçadinhas, é uma palhaçada, né? Mas é uma palhaçadinha, gente, que funciona, é uma palhaçadinha que funciona. Ah, as compras do carro. Ah, meu bem, tira pra mim a compra do carro. Por mais que tu carregou lá no mercado, de cada rolante abaixo, em casa ele que tira se ele está em casa, entendeu? Porque se tu começa a ser o pereirão dentro de casa, arrumar a chuveira, fazer isso, a resolver, aí liga pro cara da oficina, tu liga. Não, quem liga é tu, a manutenção é tu. Não quer dizer que o homem não possa lavar uma louça, não quer dizer que não pode cuidar do filho, porque o filho também é dele igualmente. Quer dizer que tu dá o papel de homem pra ele, não quer dizer que tu não possa ser a servente dele, que eu acho uma delícia. Ah, tu corta a grama, eu vou te ajudar a varrer. Não tem problema. Mas ele tem que ter a atitude, entendeu? E muitas vezes eu acredito muito nisso, que é a gente que tira isso dele. Porque a gente quer ser a mulher resolvida. Quando eu namorava, eu ia da faculdade na casa dele, ah, talão de água tá atrasado, vou pagar talão de água. Eu pegava, eu fazia tudo errado. E é sobre isso. Ele se apaixona no começo por isso, né? Porque, imagina, arrumou a segunda mãe, né? Alguém pra cuidar. É. Quem que não ia gostar? Tu não ia gostar? Alguém te cuidando o tempo todo? Eu ia adorar. Mas vê se eles permanecem assim e não permanecem. Porque a gente ultrapassa e fica vista como mãe. Aí começa. Aí começa. As divergências, a baixa estima. Porque a gente começa assim. Mas depois a gente quer que eles sejam aquilo que eles eram. Então, a errada somos nós. É isso que eu falo. Entendi. A gente é de um jeito, depois, ah, tô cansada. Mas tu acostumou o cara assim. Mas você é a gente que acostuma eles assim. E depois você quer o quê? Você quer que ele volte a ser aquilo que ele... Você mesmo acostumou ele a ser? É. Botava cueca no banheiro, tu olha no banheiro. É claro, parou de botar, ele vai renar. Porque tu acostumou... Essas foram as tuas promessas. Sim. Botar na banheira, botar cueca, nananã. Aí o homem prometiu o quê? Beijo, carinho, flores, meu amor pra cá, meu amor pra lá. Depois eu vim pra casa renando, desconto serviço, desconto na mulher. Aí não sei o que, é pro sofá. Aí não tem mais um plano pra sair. Ele também tá errando. Entendeu? É o equilíbrio. Eu acho que hoje tem... Além, o amor é um verbo, né? O amor não é um sentimento. Eu escolho amar. E quando eu escolho amar... Ah, eu tô com 10 anos casada, eles falam bem assim, ó. Só vai lá e faz o que tu fazia lá no começo do namoro. E tudo já vai se arrumar. Agora é difícil um casal fora da curva desse nível, que consegue manter o relacionamento como um namoro. Porque a realidade muda, os filhos mudam. Mas eu conheço N casais, assim, que são bacanas de ver. Que eles mudaram de vida, evoluíram, passaram perrengues, mas continuam com a essência, né? E pra mim isso não tem preço. E independente da sua situação hoje, eu sei que ela é uma pessoa que defende o casamento com unhas e dentes. Eu defendo. Gente, lá no Mulheres, as meninas... Acharam que eu ia separar todo mundo, guria? No primeiro mês, os homens ali... Porque Santamaro, né? O pessoal ouve a gente de outras cidades também. Santamaro é desse tamanho. Todo mundo conhece a Silvana. Recém separada. Resolve juntar 10 mulheres pra se encontrar 3 vezes na semana, pra ficar quase 4 horas lá junto. Os homens falaram, não, isso aí vai dar M. Vai dar M? Vai dar M. 3 meses, vai tá tudo separado. Eles vão juntar um grupo aí, sei lá, vão abrir uma casa de tripitiz e juntam alguma Aí me vem saindo, né? Eu até parei pra mostrar, me vem saindo lá, tal, entendeu? Me vem saindo, botando lá. Aí eu falo, as gurias assim, ai, que vontade de sair contigo. Gente, não fala isso. Porque eu estou saindo por falta de opção. Preferia estar casada e não sair. Mas se eu estou sozinha, né? Eu tenho que arrumar um boy, eu brinco com elas. Eu tenho que contratar uma hora dessa. Mas assim, ó. Eu digo, não é fácil. Não desejo isso pra ninguém. Separar uma família, eu não desejo isso pra ninguém. Eu adoro ser casada. Eu adoro a vida casada. Eu adoro ter um companheiro. É muito bom. Só que, infelizmente, pensávamos diferente e nós hoje não dávamos certo. Não quer dizer que aquele casal ali, ai, eu quero a liberdade minha. Ninguém quer a liberdade. Todo mundo quer só um mês, dois, três. Depois não quer mais. Depois eu estou lá na balada assim, ó. E nós nascemos pra ter uma companhia, né? Pra ter uma família. Sim, é muito bom ter um homem, ter uma mulher, ter uma companhia. Eu, essa semana eu fiquei doente, eu me vi sozinha. Meu Deus, vou ter que chamar a família, né? Que eu tenho vizinhos, mas eu não tinha uma pessoa pra me cuidar. É horrível passar mal e ter que ir pro hospital de madrugada sozinha com muita dor. Ali eu me senti muito sozinha. Primeira vez que eu me senti assim, que deu um... Nossa, podia ter alguém pra me ligar. Não tinha ninguém pra me ligar. Sabe? Só a família. Mas você sabe, ninguém quer teu assim pra te ligar. É diferente. É... Eu sou muito do casamento. Eu sou muito da família. E... E é coisa de estilo, né? E eu não tenho uma, mas... É difícil porque eu penso assim, ó. Sempre pensei. Tive filhos. Vou ficar no casamento com... Porque jamais imaginei ter posto em outro relacionamento com... Não seja pai dos meus filhos, né? E vai acontecer. É o meu destino. É o amor fati. Amor fati é amar o destino. Eu fiz a minha parte? Ok. Tentei tudo que deu? Ok. Não deu? Não deu. Vida que segue. Eu não fico de mimimi, entendeu? Dá-lhe com os dois pés. Vida que segue. É assim que tem que ser. É... Não é... Tem hora que não é fácil. Não é. Tem hora que é difícil. É. Mas tem muita coisa que vale a pena. As minhas escolhas de ter a paz com meus filhos em casa hoje valem muito a pena. Eu não troco a minha paz por nada mais nesse mundo. A minha paz, Ana, não importa quem for. Ela é inegociável. E eu acredito muito que nada, nada é por acaso. Tudo aconteceu como deveria acontecer. E se você fizer uma retrospectiva de tudo o que você passou, de todo o momento, de todas as escolhas que você fez a partir da sua escolha, do seu casamento, você está aqui hoje do jeito que está, porque tudo lá atrás aconteceu do jeito que deveria acontecer. Se algo tivesse tomado uma proporção diferente, um lado errado ou uma decisão diferente, você não estaria aqui do jeito que você está. E eu tenho certeza que você está muito realizada hoje. Eu estou muito realizada. Ainda mais aqui contigo hoje, ganhando esse presente e saber que eu... Nossa, estou muito feliz. Não sei te explicar. Então, todas as suas escolhas, todas as suas decisões foram decisões certas. Eu não me arrependo nada do que eu faço. O que eu penso. Tinha que ser assim. Faço, penso, faço de novo, dou dez passos para trás se precisar, não tem problema, não reclamo, dou ré, faço de novo, faço errado, peço desculpa, vou de novo, porque eu acho que a vida é sobre isso, entendeu? O caminho das pedras tem que ser gostoso. Até o caminho das pedras tem que ser bom, entendeu? E é muito... Eu vejo muito isso em você. Eu vejo há dois anos atrás o teu semblante e hoje. Não estou dizendo esteticamente, estou dizendo o brilho dos olhos. Esteticamente, gente, não vale nada. Eu estou dizendo o brilho dos seus olhos. Uma mulher, isso. Entendeu? Nossa, adorei que tu falou isso. Há dois anos atrás é diferente, é completamente... Mas assim, há cinco anos também, quatro anos atrás, eu também estava assim. Só que ninguém via como eu estava agora. Eu estava mais jovem. Eu estava com o corpo de hoje... Agora não, agora eu tenho plástico, agora eu estou um pouquinho diferente, mas... Está valendo também. Está valendo. Mas eu estava bem linda. Não, estava linda, maravilhosa, estava me gostando muito. Mas não estava com o brilho dos olhos que eu estou hoje. Entendeu? Então, o corpo, Ana... A gente batalha por um corpo. Ah, Silvana, está dizendo... Claro, estou, estou, porque é uma coisa que eu quero. Decidi, não, agora eu vou ter o corpo que eu quero e acabou-se... E decidi, decidi, né? Estudei para isso, né? Isso que eu digo. Eu me preparei três anos antes. Não foi, ah, porque tu se separasse. Não, gente. Eu falei que em 2022 eu iria colocar em prática... Mostrei já meu caderno, né? De 2019. Mostrei lá. Vou estudar, né? 2022 eu vou estar com o corpo... Eu estou pedalando, porque não vai dar tempo. Mas eu vou conseguir. Então, assim, ó... Eu planejei isso. Olha que legal. Eu estudei nutrição. Eu estudei várias pessoas de emagrecimento. Não concordei com muitas coisas que elas falavam, porque elas não têm. Por isso que eu digo. Eu entendo porque eu sempre fui ansiosa para comida. Sempre fui gordinha. Se não foi gordinha é porque são fases que eu emagreci e engordava de novo. Entendeu? Então, ninguém entende o que a gente passa. Só quem é. Então, eu escuto muito quem já foi gordinha, quem já emagreceu. E eu pensei, eu não vou fazer dieta. Eu não vou fazer regime. Cada vez que eu estudava nutrição, aquelas coisas todas lá, eu pensava, não vou fazer. Não bate comigo. Eu lembro uma vez que você pagou uma mentoria com uma nutricionista. Cara. 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 E aí, ela chegou lá na moilher e dizendo, gente, eu vou até tomar uma aguinha. Caro pra caramba. E eu não concordei com nada do que ela falou. Que não sei o quê. Eu fazia, aham. Aham. Ela só fazia, aham. Cheguei lá, né? Depressiva, né? Não, ela chegou. Ela chegou. Para, né, Ana? Todo, cara, cara, todo mundo sabe que não é pra comer. Todo mundo sabe que tem que comer três horas, não é pra comer fitras, não é pra comer carboidrato. Todo mundo sabe, né, Ana? E foi, eu acho que... O segredo do emagrecimento. Quando a gente... Aí eu chego lá e me diz isso. Determina algo. Determina na cabeça. É a mente. É a mente. Não é o prato, não é... Ela chegou e disse. Só se tu sabes, né? Que tu és uma mulher bonita, né? Mas tu és o que tu comes, né? Olha o que tu perde a tua vida, né? E eu olhei pra ela no final e eu disse... Grosseira ainda, né? Não, dona do mundo, dona do mundo. Eu porque sou uma pessoa que eu não dou bola fácil. Entendeu? Pode falar, eu só escuto. Aí no final eu falei pra ela... Ô, senhora, eu não sou o que eu como. Eu sou o que eu penso e eu sou o que eu vivo. Porque até que me provem o contrário, na minha boca pra comer só entra aquilo que o meu cérebro deixar. Ninguém me empurra nada de boca pra dentro e ninguém consegue segurar a minha mão pra botar dentro da minha boca. Ela não me falou nada. Assinou a minha folhinha, perguntou mais alguma pergunta. Eu disse, não, obrigada. Então, assim, achei extremamente diferente que as pessoas gordinhas... Não quero... Eu amo vender plus size, eu amo. Porque eu sempre fui uma pessoa... Teve fases que eu tava com 120 quilos e eu estava mais feliz do que eu tô agora, tu acredita? Estou muito feliz, estou. Mas eu estava mais realizada do que eu estou agora. E tá tudo bem. O que importa, como tu fala, é o que tá aqui o pódio de hoje, né? De tudo, do novo ciclo, é o autoconhecimento. O que importa é saber o que tu precisas. O meu corpo hoje, talvez eu esteja muito mais feliz do que uma amiga. A miss lá, a paniquete lá, entendeu? Porque ela não está realizada com o corpo dela. E eu posso estar com o meu cheio de celulite. Eu tenho corpo de mulheres plus size hoje que estão mais realizadas do que eu, com 130 quilos. Estão se achando maravilhosa, dona do pacote. Aquela mulher, ela é linda, ela é encantadora. Precisas ver o que... Eu conheço, não vou falar nomes, né? Precisas ver o que tem de homem atrás dela. Precisas ver que mulher desejada, que mulher querida. Que mulher que os filhos amam, que a família ama. Que mulher que está na balada lindíssima, feliz. Sai do meu lado assim, eu digo, meu Deus, que mulher virada, não? Olha, virada. É que quando você começa esse processo de autoconhecimento, você sabe o que você quer. E sabe o que você não quer. Você se sente muito mais segura. Agora eu vou emagrecer. Agora eu vou me cuidar. Agora eu vou fazer a plástica. Porque eu quis. Só que infelizmente, Ana, 93,5% das mulheres, até então era ano passado esse número, né? Não estão felizes com o próprio corpo. Essas têm que procurar ajuda assim como eu. Essas têm que fazer alguma coisa como eu. Porque imagina, só 7,5% estão realizadas. Olha o absurdo. Aí diz assim, ah, mas são só as gordinhas. Mas as gordinhas não são 93%, são? Claro que não. Então quer dizer que as magrinhas não estão realizadas. Ninguém, assim, ó. O que eu aprendo, né? Não tá bom. Vamos mudar essa bagaça. Ah, mas eu não gosto do tamanho da minha costela. Ana, eu nunca vou ser a Carla Pérez, que vou ter 60 de cintura, só se eu quebrar o meu osso. Então eu fico almejando uma coisa que eu não vou conseguir. Eu posso querer evoluir naquilo que eu consigo evoluir. Ah, eu consigo emagrecer? Ok. Consigo melhorar a celulite? Ok. Consigo ser uma mulher magrinha, pequenininha, sem peito, sem bunda? Não consigo. É o meu perfil. Então eu quero ser o que a outra quer ser e não vou conseguir. Cada um tem o seu biotipo. E eu acredito que a gente tem que aceitar o que a gente é. Não tem... Não, eu vou amar o meu nariz. Eu não gosto dele, eu odeio meu nariz. Então eu vou trabalhar, vou guardar, tenho que fazer uma plástica, fazer o meu nariz. Mas, poxa, será que eu não vou amar nada do que eu tenho? Deus me deu esse corpo, me deu a saúde. Deus tem tanta gente lá quebrada, tanta gente lá querendo saúde só pra viver. Essa semana eu tive uma dor do pâncreas lá, poxa, que ia morrer. Vou cortar a barriga? Você pode cortar a barriga. Sabe, não tinha problema cortar a minha barriga. Acabei de fazer uma plástica. Porque a vida, ela é muito além de um corpo. Uma pessoa fica com a outra porque ela é bonita. Mas ninguém permanece com ela porque ela é bonita. Porque a pessoa tem mil coisas. Uma pessoa mais bonita é mais atraente. Um marido mais cuidadinho? Claro que é. Sexualmente falando, claro que é. Entendesse? Mas não precisa ser magra pra ser sexualmente atraente. Estudo muito isso. Não precisa, não precisa. Não resolve ser uma mulher bonita. Tem que ser uma mulher com conteúdo. O que é o conteúdo? Pra uns pode não ser nada. Pra outros pode ser muita coisa. Então, é tudo muito superficial. A gente assim, ó, sai. Ah, vê se o moço, vê se ele tem um iPhone. Ah, vê qual carro que ele tem. A gente aprende sobre isso, sabe? Não é sobre isso. O que adianta? Ah, então vai arrumar o velho da lancha, como é que é? O dono da lancha é o cabeça branca. Não resolve, gente. Se ele não faz ninguém feliz. Isso aí é uma vida de mentiras, entendesse? Não vai resolver. Se tu podes arrumar o cara. Eu disse, eu quero arrumar o cara. Mas o cara que vai ser muito feliz comigo, eu vou ser muito feliz com ele. É bem sobre isso. Entendesse? Então, assim, ó. Não existe parâmetro pra o cara. O cara que é bom pra ela pode não ser bom pra mim. E vice-versa. Entendesse? As pessoas usam muito o corpo. Porque se eu for bonitona, é claro. Se eu for na balada, os caras vão te procurar mais por quê? A mais bonita da festa, talvez a mais pelada, não sei, é mais isso, é mais aquilo. Não sei. Entendeu? Mas ele não vai ficar com essa pessoa porque ela é isso ou ela é aquilo. E tu não vai ficar com ele porque ele tá com uma camisa e tá cheiroso. Tu vai ficar com ele depois. Tu vai conhecer ela depois. Entendesse? Então, o auto-amor da mulher, ele faz parte, a auto-imagem, a auto-imagem pra mulher. Não estou falando pra não se cuidar, tá? Por isso que eu vendo roupas. Tu sabes o quanto eu transformo lá dentro vidas, né? Nossa loja. Mulheres, sai de lá. Meu pai ligando. Ele tá bem? Eu espero que ele esteja bem. Ai, quer atender? Pode atender. Pode atender. Ai, meu Deus. Oi, pai. Ai, achei que tinha acontecido alguma coisa. Não, não caiu o telhado de novo, né? Não caiu o telhado de novo. Pelo amor de Deus, o senhor não dá um susto assim na gente. Não pode. O que o senhor foi fazer em cima do telhado, homem? Opa, depois eu ligo pro pai, tá tudo bem? Eu tô aqui no estúdio, ó, do podcast. Tá bom? Aproveitando, ó, o pai da Sil ligou agora. Mas... O que o que o Vinícius falou? Daqui a pouco tem a sua participação. Então, fica ligadinho. Beijinho. Depois eu ligo, tá? Eu vou passar o número pra você fazer a pergunta pra Sil. Tchau. Tchau, tadinha. Ai, gente, o coração bateu, né? Porque ele tá lá, né? Vai saber se dá um piripaque. Fazem quantos dias que ele... Fazem... Quatro dias? Não. Trinta e pouca... Quarenta e poucas... Quarenta e duas horas. Não faz nem dois dias. Faz dois dias agora. Quarenta e oito horas. Ele tá em observação direto, né? Pra fazer os sintomas, os negócios, que ele tá em casa já. E o que que ele tava aprontando, senhor? Subiu pra olhar o telhado. Ah, guri novo, né? Tarzan. O Tarzan tem que fazer as dele. E a minha mãe, dez minutos antes, Bastião, sai daí que os cabros tão tudo podres, Bastião. E o senhor Agostinho tava com o pedreiro servente lá embaixo. E ele subiu. E deixou o pedreiro servente olhando porque ele tinha que olhar o telhado. E ele disse assim, ó, dona Maurene, ele subiu lá. Já falei pra ele, tá tudo podre? Ele vai cair lá de cima? Eu não caio, ele disse. A minha mãe só virou a curva com o carro, chamaram o griteiro. Foi feia a coisa. Mas ele, olha, esse homem tem sete vidas, tá? Eles voltaram assim pra mim, ó, teu pai mesmo. É um cavalo. Tadinho, mas olha, foi um susto. A hora que eu... Eu ainda não consegui dormir ainda. Eu chego em casa, eu não consigo. As cenas que eu vi, que eu passei com ele no hospital, eu não consigo. Ele ficou todo quebradinho. Tadinho. Todo quebradinho. Mas, por isso que... Muri, mas ele tá tão bem. Sim, ótimo ali. A força de umas perras eu tava bom já, vivendo. Não tem problema. Mas é cada susto que essas famílias dão na gente, né? Ai, famílias. Famílias. A sua, eu acho, a tua história de vida, tudo que a gente soube através do grupo. E por a gente ter essa amizade, eu te admiro demais, assim, por tudo que você já passou e por tudo que você... Você é aquela pessoa que pega o problema e transforma ele em solução. Alguém disse pra mim, assim, ó. Ó, o meu perfil é uma mentora. Faz uns três anos. Silvana, tem pessoas que nascem na testa, assim, ó. Solução. E eu te agradeço por esse elogio porque acredito que eu seja isso mesmo, assim. Eu não nasci pra ser problema, pra fazer problema, pra ser mimimi. Eu nasci pra buscar a solução. E toda luz tem sua sombra. E qual que é a sombra? Quero fazer coisas demais e acabo deixando a desejar. Tipo, pra minha família, pra mim mesma, entende? Então, o que eu tive que aprender nessa sombra que eu tenho? Aprenderia a dizer não. Aprenderia a dizer não. Alguém pode fazer no meu lugar também. Então, também é um processo difícil, né, Ana? Porque tu queres ser. Ele disse assim, Silvana, acho que tu tem que... Precisas de... Que as pessoas... Tu sinta que as pessoas te vejam. Entendesse? Precisa ser agradada. Então, eu pensei, acho que é isso mesmo o meu problema. Eu tenho que ver que as pessoas veem que eu sou uma pessoa boa. E eu não tenho que provar nada pra ninguém. As pessoas nem querem essa prova, mas eu parece que tinha que me explicar. Eu tinha que ser aquela que não posso chatear ninguém. A perfeição. Aí tu vai pra internet, pro Instagram, a vida te ensina no Instagram. Porque no Instagram tu recebe bombardeio o tempo todo de críticas. Recebi do meu pai no hospital, recebi um monte de críticas, entendeu? E tá tudo bem. Então, eu aprendi que eu não vou agradar a todos e que eu faça a minha parte. Desde que eu não faça nada com uma fé pra não prejudicar o outro, o resto tá tudo certo. E é muito bonito isso. Eu acho que com essa tua trajetória, tudo que te incomodava ou algo que te fazia mal, você aprendeu a superar, a ressignificar. Sim. Eu tudo. Eu não reclamo de nada, tá? Não sei. Difícil mesmo assim, ó. Porque eu penso que tudo ali eu vou aprender e vai acontecer um giro. Olha a pandemia. Virei a rainha das lives. Não, fiquei chorando. Não, fiquei. A minha loja tava aberta apenas em sete dias. Eu tinha feito mais de 200 mil reais de empréstimo pra loja nova, porque a loja tava bombando pra abrir a loja nova, que gastou muito mais do que eu imaginava. Eu comprei milhões de mercadorias pra chegar, porque tava bombando. E eu me vi sem dinheiro, loja fechada, mercadorias chegando igual caminhão, não consegui cancelar, que tava tudo já no trânsito vindo. E tudo fechado. O que eu fiz? Peguei o carro, fui vender online, peguei as gurias, fui fazendo. Fiquei primeiro dez dias dentro de casa, sem abrir, sem vender nada. Com a loja fechada, pensando o que eu iria fazer. Ana, eu não fiquei um dia nervosa, acredita? As pessoas não entendem. As gurias da loja diziam, não, vocês fiquem calmos. Não fiquei um dia nervosa. Inclusive, eu não ficava perto delas, tá? Porque a energia eu acho que pega muito, gente. Medo pega muito, energia pega muito. Então, eu não ficava perto delas esses dez dias. Aí, quando eu voltei, eu falei, né? Expectativa. Mas... Aí, fui no banheiro algumas vezes chorar, porque foi difícil tomar decisões. Mas eu voltava direita, entendeu? Claro que elas me conhecem, né? Quem trabalha comigo dez anos, sete anos, seis anos, me conhece, né? Mas eu não botei medo. E eu fiz uma banda, botei aquele gaiteiro, botei o show, botei a Bianca, que é a influencer. Fiz um boteco do Gustavo Lima, pra fazer essa live do Gustavo Lima. Fiquei com medo, né, da gente. Fiz parceria com a Pizza Prime, pra fazer sorteio de pizza, pra aguentar as pessoas. Um mês depois, era força. Era empresário pedindo ajuda pra mim, divulgar nas lives, pra poder fazer brinde, pra poder sorteio. E eu acabei virando, por causa das lives, uma influencer. Hoje, eu sou monetizada por isso. Então, hoje, a minha vida familiar, o custo, o meu Instagram pessoal me ajuda demais. O conforto dos meus filhos hoje depende muito do meu Instagram pessoal. Se não, talvez não conseguiria hoje, devido à demanda que eu assumi na separação de responsabilidades. Então, eu falei essa semana pra uma pessoa assim, olha, eu estou alcançando o inacreditável. Cara, já estamos em abril e eu ainda tô sobrevivendo a tudo que eu fiz o ano passado. Em maio, né? Estamos em maio. Maio. Entendesse? Então, são 18 meses. Nossa, eu tô sobrevivendo. Olha só que maravilha. Deus, ele é tão bom que quando tu é próspero e tu coloca a mão na massa, digo assim, ó. Deus já tem algo pronto pra ti. Ele já tá pronto. Tá com ele na mão. Tu que não estás pronto, não chegaste lá ainda. Talvez o caminho é pra cá, é pra cá, a gente não sabe. Aí, eu falei assim pro meu mentor essa semana, né? Cara, aquela história do caminho. Será que eu tô no caminho errado? Será que eu tô aqui, 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 o caminho, eu tô temosa e o caminho é pra lá? Ele assim, tu não estás tentando todos os dias, Silvana? Deus disse, eu estou tentando todos os dias. Então, é na tentativa que tu vai estourar a tua trilha do caminho. Aí, me deu um... Ai, tá bom, né? Ai, tá bom, Senhor. Então, entendi. Entendi o que tu me mandas. Porque tu também fica agoniada, tu fica frustrada. Ontem, devido ao impacto do acidente do meu pai, de eu ficar doente, a minha equipe na loja tá pela metade, o marido da Carol é uma situação difícil. Então, assim, ó. Eu cheguei lá, fui na escola, eu pensei, não consigo ir pra minha loja. Não tem mais condições psicológicas de ir. Então, o autoconhecimento faz isso. O que eu fiz? Botei o rabinho em meio das pernas, cancelei a minha agenda, fui pra dentro de um quarto, fechei de só, retou em reunião, mentira. Tá, Regina, é mentira da reunião. Meu Deus! Pra tudo como incomodar. Lascou agora. Tudo mentira. Já vi aquele quarto com dois pereiros lá em casa trabalhando, fez não me chamar. E lá, botei a música de Deus, dei uma chorada, dei uma libertada. Falei, Senhor, não existe mentor na minha vida maior do que Tu. Tu sabes do tanto que eu faço, Tu sabes do tanto que eu confio em Ti. Eu sei que não vais me abandonar. Não vou te pedir nada. Meu pai tá lá, não vou te pedir nada, nada, nada. Só assim, ó, se quiseres dar uma mãozinha e dar uma clareada no caminho, eu tô te agradecendo, entendeu? Eu fiz a negociação com ele. E eu falo bem assim com ele. A intimidade com Deus é algo que eu tinha perdido. E eu venho resgatando. E é algo maravilhoso. E eu tava cansada, tava com sono, tava com tudo. Então, tudo mergulhou. Então, eu soube ir pra casa. Cinco horas eu levantei, tomei o banho, botei lá. Fui pegar as crianças. E vida normal que segue. Então, é preciso. Essa parada, gente, é preciso. Ela é preciso. E eu, essa parada que a gente precisa dar, eu acho que quem tem o autoconhecimento é que consegue enxergar. Não, agora é a hora de parar. Não interessa a tempestade lá na rua, não interessa o que tá acontecendo. É o meu momento de parar. E você consegue identificar esse momento. Hoje, né, meu bem? Hoje. Então, mas é com... É todo um processo. Já, já. Isso aí não aconteceu de ontem pra hoje. Hoje, eu nem faço mais reunião na minha empresa, dentro da empresa. Pra gente ter que colocar o local fora. Hoje, eu faço o almoço com o almoço com o outro aqui. Faço quando precisa. Mas assim, ó. Hoje, eu penso diferente. Eu, quando eu quero dar uma respirada, eu vou lá pro parque, lá pro Cafundó do Judas. Sinto, pego um caderno e vou. Entendesse? Aquela... Daqui a pouco, se tu ver eu pegando e saindo sozinha, eles vão falar que eu vou com alguém, né? Eles vão dizer, ah, tá com alguém junto. Não tem problema. Não tem problema, mas se eu for viajar, pegar o carro sozinha quando eu tô sem os filhos, eu vou, porque é preciso mudar o ambiente. Preciso respirar. É preciso parar. Entendesse? Porque quando tu é muito frenética, assim, tu trabalha muito, estuda muito, né? Se tu não parar, tu perde a produtividade. E eu, como eu faço muita coisa, Ana, eu perco, faça a produtividade. O meu grande defeito tá escrever essa semana no meu banheiro, né? Frases afirmativas, mas é tudo mentira. Tudo que eu não sou, eu botei lá, entendeu? Eu sou uma ótima gestora, administradora, sou dona do meu tempo, eu sou uma pessoa com constância e tenho muita repetição. Isso é tudo mentira. Porque é tudo ao contrário. Eu sou uma péssima gestora, eu não sou dona do meu tempo. Eu... Não é que eu sou péssima, né, gente? Vou ser mais leve comigo. Não, não. Mas eu não tenho repetição, Ana, eu não tenho constância. Eu tenho muita energia pra aquela coisa, né? Aí eu faço energia contigo. Tu vê, né? Quanto tempo... Tu me diz. Tô querendo falar com ela sobre o negócio, quanto tempo? Tu me conta se eu sou uma pessoa com constância, dona Ana Aguiar. Me conta. Não, eu sou suspeita de falar, eu não tenho uma convivência constante contigo. Eu, né, eu... Eu entendo que você é esse 220, você tem... É muita imaginação, você tem ideias, você tem insights o tempo todo. E você quer colocar tudo em prática naquele tempo, naquela hora. Aí não coloca M nenhuma, porque não dá constância. Sabe o que o meu mentor disse? Silvana, eu queria que tu tivesse menos qualidades. Eu queria que tu seria uma pessoa de sucesso faz tempo. Mas você é de sucesso. Tu és uma moeda de ouro... Não, mas do sucesso que ele quer pra mim, entendeu? Não, mas você tem que... Tu és uma moeda de ouro dentro do oceano. Ou seja, uma pedra, uma moeda de ouro, dá na minha dentro do oceano. Eu ouvi isso dele. Deu uma doída, mas ele tá totalmente certo, Ana. Porque o tanto conhecimento que eu já tenho, ele fica... Ele fica, sabe? Ele fica abismado. Ele mandou lá no curso, pra gente falar, um dia do nada lá falar. Ele é assim, não, sai porque tu vai roubar o meu lugar. Te manda daqui. Entendeu? Então... Mas eu quero fazer... Eu tenho que fazer escolhas. Só que eu quero, eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de fazer tudo. Pra mim, vender o mercado lá do bicho, porque eu amava ter o mercado. Mas eu agradeço a Deus todos os dias que eu vendi aquilo lá. Porque eu não tinha mais condições de olhar quanto é que custa um azeite, um amaciante, o sistema de Réveillon lá, dando pra mim o computador e voltando pra lá com três filhos pequenos. Eu não tinha, não era mais o meu mundo. Eu tenho que saber que não era mais o meu mundo. Entendeu? Então, essas escolhas é difícil de fazer. E eu desfoquei do assunto aí. Ah, que eu fiz a frase lá. Então, assim, ó. O que eu fiz? Crenças. Se eu sou aquilo ali e eu sei que eu tenho que mudar, eu vou fazer uma crença positiva. Eu coloquei no meu banheiro, escovo o dente de manhã e de noite, pelo menos, né? De meio dia a gente não sabe só quando dá tempo. E a gente lê. E eu leio todos os dias aquela frase. Então, automaticamente, o meu cérebro, a minha parte do córtex, que é a razão, ela vai vendo isso, vai gravando isso. E o límbico, que é a parte da emoção ali, vai conseguindo processar isso juntamente e vai ficando muito mais fácil. E eu vou acreditando nisso. Então, o que acontece? Silvana faz muita coisa. Aí não tem constância. Ó, queria fazer aquele que eu vou falar contigo aquela coisa. Botei toda a energia, um plano contigo. Não, o que aconteceu? Eu boto a energia numa coisa só, daí eu faço ela, mas aquele fogo de... É um fogo de palha. Ela se apaga fácil. Entendeu? Porque eu vou fazer outro fogo de palha, outro fogo de palha, outro fogo de palha. Deus, Silvana, tudo errado. Já aprendi esse que não é assim o caminho. Então, a Moneza. A Moneza, eu tenho Instagram, né? Não tava dando conta do meu Instagram, do espaço da moda da Moneza. Tudo mal feito. Aí eu ficava me culpando. Aí aquela ansiedade. Daí tu fica estressada. Daí tu come aquilo que não precisa porque tu não come por prazer. Tu come porque eu, Silvana, boto na comida. Então, tu bota porque... Eu disse, não, vamos parar com o Instagram da Moneza agora. Vamos travar aqui. As gurias, tu é doida? Eu disse, não, vamos travar. O meu dá mais dinheiro hoje. Ok. O meu dá mais prazer. Ok. Porque o meu pessoal não largo, né? É o amor da minha vida aquele Instagram. É a família minha virtual, aquela ali. E a... Desculpa, não é o meu. É a Espaço da Moda. É o Espaço da Moda. Então, se eu consigo juntar a Moneza dentro do Espaço da Moda hoje, a Moneza lá dentro... Tranquilo, travamos. As gurias sofreram, choraram, 10 mil seguidor. Não tem problema. Agora eu tenho até dezembro pra botar essa máquina rodar. Em janeiro eu começo com a Moneza em alto turbo. Se eu não conseguir, ok. Eu tenho as mulheres, todo mundo esperando, né, Ana? Só que a minha loja está desorganizada no administrativo. Eu quero uma loja toque sozinha, né? Tenho a minha equipe boa, mas depende de mim agora organizar isso. Então, eu vou me liberar mais tempo da loja pra eu me dedicar daí às mulheres. E tu vai me ajudar. Eu quero tu comigo. Ai, por favor. E vai ser um gasto lindo. Eu tenho planos lindos pra Moneza. Eu tenho a minha ONG agora, Ana. Deixa eu te contar. Mentira! Como é isso? Deus me colocou dentro da porta da minha casa de fato, as pessoas certas. Vamos abrir a ONG. Já abri minha sala comercial. Vai ser um contraturno escolar. Já consegui vários parceiros. Já consegui comida de restaurante, professores, reforço, aula de maitai, instrumentos musicais. Já vou investir com o lanche, vai ser comigo. E vai rodar isso. Contador assinando, fazendo, já vai rodar. Tu acredita? Um sonho? Não tô dizendo. Deus tá mandando... Não. Oito anos correndo atrás, procurando ajuda, prefeito, padre, tudo. E Deus coloca na minha porta. E um casal que vai servir ali no Jumar Jumar Jumar. Pensa, pensa. E conto contigo também. Por favor, me conte tudo. Depois do nosso bate-papo em off, que eu quero participar. Eu quero ajudar no que for possível, na divulgação. Sei que tu vai, tenho certeza. E tudo mais. E o Malheres conte contigo. Então, as Malheres vão fazer... As Malheres, eu nasci pra isso. As Malheres... Esses meses agora, esses seis meses que eu fiquei sem as Malheres, me fez muita falta. Deu? Eu vi, claro, que elas me fazem falta. Porque faz bem pra mim. Então, quando é que tu consegues fazer uma coisa, um trabalho, que tu faz bem pra ti e pro outro? Olha que máximo. É igual a loja. Tô doente, eu vou pra loja, eu fico boa. Só que eu não quero vender apenas roupas. Roupas é a autoimagem que valoriza muito, faz muito bem. Mas, eu quero vender o meu conhecimento. Eu quero trocar informações com mulheres. Mulheres juntas são mulheres mais fortes. Mulheres mais fortes são famílias mais felizes. Gostei dessa frase? Vamos gravar. É, uhum. Né? Mulheres mais fortes são... Tá gravado, tá gravado. Tá gravado. Né, meninos? Tá gravado aí. São famílias mais felizes. E o mundo mais feliz, o mundo que precisa de pouco. Porque ele precisa de muito amor, muita sabedoria, muita paz e guar, sabe? Simplificar. Eu falei assim, ó. Amar é tão bom, né? Porque a gente, o ser humano dificulta tanto, né? Tu não acha, Ana, que amar é tão bom? Por que a gente dificulta? Porque responde pra mim. Eu já peguei o teu cargo aqui. Não, não. Não vai responder? Não tenho como responder. Eu só acho que... Ui! As coisas mais simples da vida, o ser humano dificulta demais. Dificulta, dificulta. Né? É algo... Né? A gente não... A saúde já é o suficiente. Arregaça a manga, vai trabalhar, vai conquistar o mundo. Se não quer conquistar, não tem problema, mas vai ser feliz, porque ter saúde é a benção de Deus. Tu vai no hospital, tu fica arrepiada, cabeça aos pés, tu não pode ajudar as pessoas. É terrível. E se bobear, eles estão lá dentro reclamando menos do que tu, porque eu nem vejo reclama muito, tá? É uma coisa... O ser humano é um caso de estudo, tá? Eu digo que nós somos o bicho do dianho. Caramba! Nós somos o bicho do dianho. Tu fala... Dianho, dianho, gente, o que é isso? Eu fui pesquisar pra ver o que é. Pesquisar? Se me conta, eu nunca pesquisei. Não aparece muita dianho. Eu só liguei a palavra com a tua frase. Eu falei, bom, então eu já entendi o que é. Aí o MF tem alguma coisa. Dianho. Escuta, vamos agora ao nosso momento da participação. Vamos lá. Eu vou passar aqui pra vocês o número de telefone, tá aqui comigo, pra que vocês liguem, participem e façam a pergunta pra Silvana, que está aqui pra te responder. Ó, pode ser que eu não faça uma pergunta aí de saia justa, mas eu... Não, vamos lá. Alguém pode ligar e fazer. Nenhum assunto, nenhum assunto que não possa falar. Tem nada pendente aí. Nada pendente. Eu acho que o que você... Você já... Foi a Regina? Foi a Regina. É, a tua saia justa aqui foi da Regina, então. Daí foi da Regina só hoje. É, o telefone é 98445-0814. Vou repetir ele pra vocês. 9-8445-0814. Podem ligar aqui pra nós, fazer a sua pergunta. E lembrando que quem liga e participa, eu entrego aí na sua casa a nossa caneca exclusiva, Novo Ciclo Podcast, com a sua participação. Ó, já tá aparecendo aí pra vocês. 98445-0814. As pessoas não entenderam que é na YouTube. Meus seguidores estão procurando a live pra achar. Ah, eu tô passando também ali, ó, pelo Instagram. No teu, né? No meu, aham. Aquele link que eu te passei ali também vai direto. Tá, deixa eu ver aqui. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. O Adilson, hum, Adilson, querido, toda quarta-feira. Ele assiste a gente. Muito obrigada, viu, pela tua participação. A tua live tá no Novo Ciclo? Novo Ciclo, ah, não. Não tá, não tem live agora. Não, é no... No YouTube, né? Não. Não, vê se tá no meu pessoal, então. Vamos ver. Foi o Augusto que colocou. Tá no pessoal? Tá no Carolina Ana D ou tá no Novo Ciclo? Não sei. Não sei. Olha ali pra... Nenhum nem outro não tá live. Não? Uh-uh. Ah, então foi isso. Max, a Renata, minha prima. Boa noite, lindas, Eduarda Miller. Oi, Dudinha, meu amor. A Duda, se fosse homem, o Sano já perdia. É? Uh-huh. Amizade da vida. Presente da minha vida. Porque ele é o... A Eduarda colocou... Porque ele é o pai da Silvana. Tem mãos igual. Olha quem tá falando. É. É o pai da Silvana. Eu quase mato elas. A Duda não dá conta de mim. Estação das frutas. O quê? O quê? Botou uma palminha. Ai, não começa, Ana Carmen. Não começa. Você vai botar mistério aí pra mim? Flor, vim, que eu não aguento mais. Boa noite. Frutas é bom, hein? Se o moço tiver frutas, não pode querer me pagar mais fast food. Então, é fitness agora. Eu tô fitness. Fitness. Nutri, tá ótimo. Eu acho também. O que mais? Oi, ó. Estação das frutas. Oi. Colocou. Tem nome, Estação das frutas? É, não sei quem é não, tá? Tomara que fosse uma mulher só pra te rir, hein? Me diz quem é, hein? Vamos ver se ele coloca aqui. Ele? Boa noite. Nem sabe se ele ou ela. Alessandra. Hum. Ah, eu acho que a Alessandra já mandou pra mim frutas, eu acho. Não é, Alessandra? Já fomos parceiras, eu acho, hein? Estação das frutas é minha loja. Bem-vinda. Querida, bem-vinda, Alessandra. Diminui o alto. Isso. Ui. Vamos lá, gente. Vamos ligar pra Silvana. 9-8-4-4-5-0-8-14. Tenho certeza que vocês têm perguntas pra fazer pra ela. Eu tenho várias aqui, mas... Tem aquelas do Directs ali já. Vamos ver. Ô, Ana, sei que a gente ficou muito chique nesse podcast, hein, meninas? Eu acho que podcast, eu acho que a gente combina. Toda quarta-feira. Estamos aí, às 20 horas. Eu nem consigo ver quem é dos espectadores, né? Que eu sou seguidora. Ninguém quer saber nada, já falei tanto. Fênis. Que não estão querendo saber mais de nada. E me diz uma coisa. Você estudando e fazendo várias mentorias, você tem a intenção de mudar o seu rumo profissional e ser uma mentora, uma coach? Então, esse ano eu me judiei muito quanto a isso, né? Esse ano eu sofri muito por tomar essas decisões. Que eu não queria. Eu não me vejo nunca preparada. Até que o Enel Carvalho, lá da mentoria particular lá de milhões, ele disse assim, tu sabes que é o teu lugar. Tu sabes que é. Tu sabes pra pedalar, pra estar enfiada sempre nesse meio. Tu sabes disso. Eu não vou te falar isso, porque tu já sabes. Só estás demorando. Pau. Entende? Mais umas coisas lá. Então, assim, ó. Só que eu não me vejo sem a loja também. Eu quero fazer o quê? Ter uma loja massa. Porque eu fiz um trabalho agora pro Megarrango, pro restaurante. Eu fiz também Foz do Iguaçu. Dele lá. Então. Viajei pra Foz do Iguaçu. De você lá. Aventura, aventura. E valeu a pena demais. Assim, a equipe lá foi incrível. Eu me senti muito útil, sabe? No final, eu tava lavando o banheiro já. Entende? Eu conquistei a equipe. Gente, foi incrível. Então, assim, ó. Eu quero ter uma empresa espelho, entende, Siana? E dali, eu quero fazer três coisas, né? Olha só. Olha só. Três coisas. Só que, assim, ó. Não é como vou fazer. É com quem vou fazer. E tu é uma delas. Então, assim, ó. Não é como. Que bom que eu estou nos seus planos. Está, nos meus planos. E não é como vou fazer. É com quem vou fazer. Então, todos os sonhos só se realizam quando a gente tem as pessoas certas. E o difícil não é fazer. O difícil é saber selecionar as pessoas certas. E as pessoas terem o mesmo propósito que tu. Essa é a maior, que eu acho que é o maior segredo, né? Então, o que eu penso hoje? Ter uma loja espelho de empresa. Trabalhar com empresas nesse negócio dentro do marketing, que é equipes, que eu adoro. Tipo, decorar um espaço. Eu tenho muita visão de negócios diferentes. Eu já ajudei muita gente gratuitamente. E eu fui no protagonista. No último curso que eu fui de imersão, ele disse assim, ó. Faça uma coisa que tu já fazes de graça há muito tempo. Está na hora de ganhar dinheiro com ela. Na hora, eu já pensei. Além de mulheres e tal, os negócios das minhas amigas que fazem. Eu digo, faz isso no marketing, faz aquilo. Bota uma flor aqui, faz uma coisa ali. Pega a tua equipe, faz isso. Aí eu pensei assim, ó, mas pra minha loja, cara, eu não estou fazendo nem a metade dos meus desejos. E eu estou falando pros outros. Então, eu não sou autoridade nisso. Eu não sou exemplo ainda. Tu pegar lá meu Canva, que é o modelo de negócio lá. Vários post-its com as ideias. E cadê a prática daquelas ideias, Ana? Preciso de pessoas pra poder botar em prática. Entendeu? Então, eu penso hoje em ter a minha loja como espelho de negócio. Entendeu? Eu penso em ter um trabalho pra esse espelho, trazer trabalhos para outras empresas, ajudar outros profissionais, na qual eu ajudo, mas monetizar nisso. E também quero ter a minha paixão, que é o meu grupo de mulheres e é fazer acontecer na família de todo mundo. Fora a minha ONG, que der um serviço voluntário. Então, eu quero trabalhar com essas três coisas. Se uma não der ok, outra não der ok, outra não der ok. Mas é o meu desejo. E eu acredito que todas elas vão dar certo. Amém. Porque você escolhe essas três coisas não por monetizar. Não. É pelo prazer de fazer. Pelo prazer das pessoas à sua volta crescerem. Então, quando a gente entra com esse propósito, o monetizar ele vem automático. Pode ter certeza. O sucesso ele vem automático. Não corra atrás do dinheiro porque ele foge. Ele foge. O dinheiro é só uma consequência. Não faça a dieta que tu engorda. O emagrecer é só uma consequência. Não é quando todo mundo, quem nunca foi numa nutri ou resolveu fazer uma dieta. Ah, eu fui vários. Tá escrito ali pra comer X e Y. Pois é exatamente aquilo que você não quer comer. Porque o teu cérebro é o contrário. Ele quer o contrário. Ele quer te sabotar. Pra quem não tem o autocontrole, o autoconhecimento, ele vai te sabotar. Ah, aqui tá dizendo pra eu comer banana, mas não quero nem saber. Hoje eu quero uma jaca. Uma jaca? Hoje eu quero um pudim. Hoje eu quero... Não é... Aí mesmo que eu ia comer outra coisa. Porque eu podia comer só banana. Aí eu queria um sorvete. É muito assim. Hoje eu como com o entendimento de energia, que vai me nutrir, entendeu? Daí aquilo vai dando um espacto. Engorda um pouquinho, emagrece um pouquinho. Não é tão bom viver assim, sem balança. É maravilhoso. Ai, gente. Viver sem balança é vida. E tu sabe que lá no... A minha eu joguei lá no mangue. Adorei. Adorei, guria. Fiz uma suruba assim, foi conversei com ela. Conversei. Querida, não tem problema contigo. Não sei o que mais. Você não quer ir mais na minha casa porque tu não faz mais efeito nenhum na minha vida. Tu não faz mais sentido. Entendeu? Te agradeço. Ah, ela tá no lixo. Eu pensei, não. Aprendi lá na imersão, que eu fiz, será quando, será onde, que tu tem que ter... Então, eu pensei, é a natureza que me desculpa, mas eu vou jogar lá no mangue. Lá no carro de casa. E joguei na balança no mangue. E isso foi uma atitude... A gente fala, né? Na imersão, tu quebrar uma tábua. Entendeu? Tu escreve tuas crenças ali limitantes e tu quebra aquela tábua. Quase quebrei a minha mão. Mas eu pensei, pô, o cara fez a gente 3 mil pessoas quebrar uma tábua às 5 da manhã após 60 horas, cara. Mas é porque... Depois eu tava cansada, eu fiquei renando, né? Mas é porque tu tem que ter algo material pra te lembrar. Tem que ter uma coisa física. Então, eu pensei agora em balança, eu pensei em quê? Quando eu joguei ela no mangue. Se eu tivesse pensado, não teria acontecido. Então, te libertar de coisas que te fazem mal. Ana, resumindo. Eu não sei o que eu quero hoje. Eu só sei o que eu não quero. Na dúvida, é porque é não. Mas você sabe que, assim, ó. Se você já sabe o que você não quer, eu acredito que seja aí uns... Não é nem... É mais da metade, tá? Do caminho andado. É, né? É mais. Eu sei o que eu não quero. Risto da agenda. Agora tem aquela coisa que eu jogo no bacio lá, né? Que eu faço a descarga, eu faço o pós e o contra. Aquela palhaçadinha minha que funciona, tá, gente? Funciona. Faz lá o pós e o contra de um relacionamento. Faz um pós e o contra de um problema. Um pós e o contra de uma decisão. Um pós e o contra de uma listinha. E ali tu decide. Aí tu vê o tamanho da lista. Aí quando tu não quer ela, tu pega a bota lá na descarga e tu dá a descarga nela. E tu decide que eu lê. Pode ser que não resolva, pode ser. Mas depois vai resolvendo, tá? Eu acho que todas essas... Eu falo que são atividades, né? Mas tudo que você aprende da mentoria, tudo que você ressignifica, tudo que você anota, tudo que você faz constantemente, entra na tua mente. É algo que se você fizer todos os dias, se for um hábito, aquilo vai acabar se transformando na sua vida mesmo. Então, assim, o teu desejo de ter a ONG não é de hoje, mas ele aconteceu. Deus faz, né? Porque ele sabe que eu quero muito, né? Ele sabe que eu já batalei muito por isso. E é uma vibração que você tem em relação àquilo. E veio as pessoas que querem muito também. É, é igual eu sempre falo, que o POD aconteceu em 30 dias. Olha só, eu levei um susto quando eu soube, eu não sabia. Foi em 30 dias e foi algo muito surreal, porque eu vim aqui pra participar de um e conheci pessoas maravilhosas. E sabe quando você fala assim, ai Deus, será que é isso? Deus, mas será que tá certo? Será que eu vou tomar essa decisão certa? É pra eu fazer isso? E em, sei lá, em menos de uma semana, tudo se encaixou? Então, é porque é pra acontecer. É porque se a pessoa tava ali naquele momento, se me ajudou, se me deu uma luz, se conseguiu um parceiro aqui, consegui... Por que não? Olha onde faz agora. Por que não? Se é um desejo que eu já tinha de fazer algo, sempre gostei de me comunicar. Tava nesse processo, ainda estou, né? Que a gente está em constante processo desse autoconhecimento. Por que não levar pras pessoas isso? Que legal, que legal. Então, todas as pessoas que passaram por aqui, ainda, as que ainda vão passar, são pessoas que têm, sim, em algum momento da vida, que deu esse start, essa virada de chave. E o autoconhecimento tem tudo a ver com o momento que a pessoa passou de transformação, de novo ciclo. E eu acredito que levar isso pra outras pessoas é algo que realmente, assim, me faz me sentir realizada. E é o que você quer fazer com mulheres, quer fazer com a ONG, você faz com a tua loja. Tudo que você faz é algo pra se realizar e realizar outras pessoas. Então, não tem como dar errado. Já deu certo. Amém. Amém, Ana. É bem sobre isso, tá? Eu não consigo fazer nada só por monetizar, por fazer dinheiro. Eu tenho que ter muito prazer naquilo que eu faço. Então, a loja, eu amo, sou apaixonada, entendesse? Não é o quanto eu ganho ali. Quando eu venho na peça de roupa pra uma cliente, isso é a minha vida, já é assim. Eu tenho que ver ela gostando da roupa, ela saindo feliz, aquilo, me dá uma, sabe? E o dinheiro é o retorno. Dinheiro é o resultado, dinheiro, entendesse? E tem coisas como a ONG, não vão me dar um real, vão me tirar dinheiro. E vai fazer um bem tão pra mim, que eu vou fazer muito mais dinheiro. E vou fazer mais dinheiro. Porque vai ser algo que é uma coisa que, nossa, eu me sinto muito abençoada se eu conseguir fazer isso. E assim, ó, usar meu nome no Instagram hoje, pra conseguir essas pessoas, pra mim, é emocionante. Porque as pessoas dizem assim, Silvana, eu vou ajudar porque é tu. Se não, eu não ia, porque eu não confio. Olha que bacana. Olha, é tu que vai fazer? É tu que vai cuidar? Se não, eu também vou estar na mesa junto, presente. Então, eu vou ajudar. É a segurança, a autoridade que você faz. A autoridade. Por isso que o nome da gente, a verdade da gente tem que ser 100%. 100%. Aí eu pensei, nossa, Senhor, agora eu entendi. Fiquei emocionada, né? Na hora, né? Quando veio um monte de retorno. Agora eu entendi por que meu Instagram tá aqui. Por que tá aqui? Porque muitas vezes eu saí fora do ar do Instagram meu pessoal. Meu Instagram pessoal tem dois anos e meio só. Olha o tanto que ele cresceu. E foi por uma brincadeira. Dois anos e meio tem meu Instagram. Então, assim, ó. Fiquei fora dele três meses, né? Fiquei desativado. Pensa aí, às vezes, porque dá muita pressão de cuidar da minha vida, entendeu? Muita coisa. Aí eu pensei, não vou. E eu não sei mais viver sem ele. As pessoas me fazem muito bem no Instagram. Se eu tô triste, Ana, eu deito lá à noite, eu pego o meu direct e vou ler as mensagens. Nossa, já tô virada. Vai dar um up. Já pude trabalhar naquela hora, entendeu? Esse é o meu combustível. Isso é maravilhoso. Que bom. Sempre vai ter o jogo no meio do trigo. Ponto. Em qualquer lugar, em qualquer coisa, em qualquer... Lembrando que sempre o trigo é a maior parte. Por isso, sempre vai valer a pena. É isso aí. Bom, eu... Por mim, ficava aqui mais uma, duas horas conversando. Eu também. Ah, não gosto de falar. Com certeza, a gente vai ficar mais um tempo ali conversando. Mas eu te agradeço, assim, imensamente pela sua vinda. Eu sei que você tem o teu dia corrido. Eu falei que eu tinha que estar boa hoje, que hoje eu não ia faltar. Então, eu me assustei com o que aconteceu há poucos dias contigo. E até te mandei mensagem. Sil, tu tá legal mesmo. Não, tu... Tô ótima. A gente pode transferir, porque... Porque eu botei, tô nova. Não tanto boa, ela vem. Ela não tem essa. Mas eu tô, de fato, muito bem. E a gente sabe que saúde é algo que não se pode brincar. Você passou por muita coisa nos... Eu acho que esse ano o teu já valeu por uns... Nós estamos no mês cinco. Pra ela, nós já estamos no mínimo no mês nove. Lá pra setembro, outubro. Porque é uma atrás da outra. E ela não para. E, então, muito obrigada. Queria dizer que Novo Ciclo Podcast tem, sim, o seu. Não tem uma pontinha, não tem um dedinho, não. Tem uma mão inteira. Ai, linda. E os meses que eu participei, que a gente pôde estar junto ali no Mãe Lheres, foi muito especial pra mim. Eu espero que esse projeto tenha continuidade. E eu tenho certeza que outras mulheres serão transformadas com ele. Como foram... Eu tenho absoluta certeza que das dez mulheres que passaram ali pelo Mãe Lheres, todas elas saíram diferentes de como entrou. Umas 10%, umas 20%, umas 30%, umas 50%, umas 100%. Mas todas saíram diferentes de como entraram. E a porcentagem, independente se ela sai 1%, que é o que eu falo aqui. Se eu conseguir chegar a 1% das pessoas que estão assistindo, que elas consigam colocar em prática aquilo que a gente conversa aqui, o que o convidado traz de experiência, e consiga colocar na vida dela, e tenha uma continuidade, tenha essa constância, eu tenho certeza que vai valer a pena. Já valeu a pena. E eu sei que é isso que você faz. E eu te desejo realmente que os seus projetos possam fluir, que você possa conseguir cada vez mais parceiros, e que você tenha cada vez mais sucesso, porque você é merecedora de tudo o que está acontecendo hoje com você. E mais o que vai vir a acontecer. Muito obrigada. Fala como agora? Obrigada, Ana. Fico muito feliz. Tu não sabe o quanto é importante eu saber tuas palavras para uma mulher tão inteligente que eu admiro sobre mulheres. E isso, nas minhas horas de dúvida, vão ser palavras importantes a ser lembradas. Estou feliz demais. Estou encantada demais pelo que tu vem fazendo. Tu é só uma mulher de muita coragem. E eu via que faltava mesmo uma coragenzinha para fazer aquilo que tu desejavas. Estava dentro de ti aquilo ardendo aquele desejo de fazer algo, né? Conversamos várias vezes. E hoje tu viesse lindamente, colocasse em prática, tu vais colocar muito mais. E eu conto contigo aí, para a gente juntas transformar aí e evoluir nós mesmas e muitas mulheres e muitas famílias que eu sei que a gente vai alcançar. E gratidão por essas palavras, por esse dia. Obrigada, meninos. Que lugar bonito, que lugar incrível. Me senti muito bem recebida. E bora depois tomar um café. Isso mesmo. E tal, aqui a casa é sua, o espaço está aberto. Lindo, lindo. Adorei. Volte a falar sobre a sua ONG, volte a falar sobre seus projetos, seus planos. Aqui é a sua casa. Muito obrigada. As portas estão abertas. Obrigada, gratidão. Obrigada mesmo. Deixou emocionada, eu fico assim meio travadinha, entendeu? Eu também fico, a gente fica meio gaga, né? E pra encerrar, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores e nossos colaboradores e apoiadores. Grupo JBA, Aguiar Sul, distribuidora de produtos para piscina. A Cala Embrancinhas, que faz os nossos personalizados. Lindos, hein? É, Restaurante Salsa com Pimenta. Uhum. E a Vanessa Ribas, de estética facial. Então, eu agradeço todos esses. Se você também quer ser um apoiador, um patrocinador, entre em contato aqui com a gente. A gente faz a divulgação da sua marca. E é isso, gente. Muito obrigada pra todos que nos acompanharam. Pra esse papo especial com a Silvana Campos. Eu espero vocês na próxima semana, quarta-feira, às 8 horas. Muito obrigada a todos que participaram aqui, mandando seus recados. Eu não consegui ler todos aqui. Mas, de qualquer forma, eu fico muito grata de saber que tem tantas pessoas nos acompanhando, falando sobre nós. e que está fluindo, que o novo ciclo é algo que tem chegado até as pessoas. E, com certeza, vai mudar muito a consciência de todos. E espero que vocês realmente entrem nessa jornada aí de autoconhecimento junto com a gente. Brigadão. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto